Cigano, o que mudou de dezembro pra cá? A gente viu que a sua preparação foi diferente, você tá mais tranquilo, mais leve, a gente percebe isso, você tá realmente mais tranquilo. O que mudou nessa preparação e nesse tempo? Então, mudaram algumas coisas com certeza, o jeito de eu ver o meu treinamento, o cuidado que eu tenho que ter comigo durante o treinamento e tudo mais, e agora eu fiz alguns ajustes, eu tenho um fisiologista comigo o tempo todo, e eu acho que tô cuidando melhor de mim, eu acho que tô mais confiante também, agora se eu disser que tô 100%, eu tenho como provar. O Hunt é um cara que também vai pra trocação, ele é muito forte, tem um punch muito forte, você acredita que a tua faixa preta de jiu-jitsu pode fazer uma diferença? Ou é uma coisa que você não vai buscar nessa luta? Então, a minha primeira estratégia sempre é buscar o pulo nocaute, e eu vou fazer isso nessa luta também. Ele é muito perigoso em cima, tem um grande poder de nocaute, mas eu acho que eu sou mais rápido que ele, e eu vou tentar usar isso, entendeu? Mas se eu achar que eu devo botar a luta pra baixo, no chão, eu vou fazer isso, entendeu? E usar o meu jiu-jitsu pra ganhar. Você ficou com medo dessa luta cair, já que ele não tava conseguindo o visto pra vir pra cá? Isso te preocupou? Preocupou um pouco, porque a gente gasta muito tempo, uma estrutura enorme e tudo mais, e gasta muito dinheiro, muito dinheiro pra treinar. Eu acho que as pessoas não fazem ideia, a gente não é um clube, a gente não tem uma estrutura, a gente não tem uma estrutura pra suportar tudo, então a gente gasta muito dinheiro pra treinar. E quando eu me preparo pra treinar, eu quero lutar. Então eu tava preocupado realmente, e eu pedi pro UFC que se não fosse ele, fosse qualquer outro. Mas eu queria lutar, e eu tô feliz que ele conseguiu o visto dele e veio pra luta. Muitas pessoas te perguntam o tempo todo sobre enfrentar o Bigfoot. Você já respondeu que por um title shot você enfrentaria sim, mas agora vamos falar de outros pesos pesados. Como você acha que vai ser a luta entre o Minotauro e o Verdun, e você vai estar nessa luta em Fortaleza? Eu vou estar nessa luta em Fortaleza, vou estar transmitindo também, vou estar comentando com a Globo, e vou estar feliz de estar lá com certeza, porque vai ser uma luta que eu quero ver. Porque eles lutaram na primeira vez, o Minotauro ganhou, ganhou bem, entendeu? E eu acho que dessa vez ele vai ganhar novamente, e eu vou estar torcendo por isso e vou estar lá acompanhando. Legal. Então faz uma chamada aí pro pessoal do Brasil que vai estar assistindo você, pela Grace Mag, pra que eles te assistam e torçam por você nesse sábado. Então, eu quero dizer, convidar todo o pessoal, porque mande uma energia positiva pra mim, que nesse sábado eu vou dar o meu melhor, pra vencer o Mark Hunt, e depois ir direto pro título aí, pra trazer esse título novamente pro Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.